Fala galera do canal Passando aqui pra desejar um feliz ano novo pra todo mundo aí Feliz Natal Obrigado aí pelo ano aí, acompanhando a gente aí Esses dias a gente tá meio sumido Muita chuva na nossa região em Minas Não tá tendo jeito de trabalhar E hoje amanheceu com sol, mas já tá começando a chover de novo Então aqui fazendo umas réguas aqui, ó Começam a fazer umas réguas aqui Colocar o 281 pra zoar aí, ó Tamo junto aí, hein Brigadão, hein Acompanha aí 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 . 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 Se inscreva no canal. 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 E aí